Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Primeiramente sejam todos muito bem-vindos. Se você está chegando agora, você está no canal caseiro Cozinha da Paula e eu sou a Paula Lopes. Gente, hoje eu vou fazer um frango com milho cremoso, que ele tem tudo para ser um fricassê, mas não é. Não é porque você vai vendo aí os detalhes, a diferença no meio do caminho e vai entender. Primeiro eu vou estar usando um pouco do caldo que eu cozinhei o frango, eu não vou usar batata palha, mas vamos fazer comigo. Eu tenho aqui um quilo de frango desfiado, eu só cozinhei com água e sal. Na verdade eu coloco um fiozinho de azeite na panela, dou uma boa selada nele primeiro e depois que eu coloco água até cobrir para cozinhar. aqui em cima eu já deixei uma pitada de páprica defumada e mais uma pitada de pimenta do reino. Eu desfiei ele para essa receita, eu gosto que ele esteja bem pedaçudo, sabe? Não deixei ele desfiar até desmanchar não. Então para o frango, eu tenho aqui o frango, vou usar cebola, alho, cheiro verde e um fiozinho de óleo para refogar. Mas os temperos são sempre a gosto, né? E para o nosso creme, eu vou estar usando aqui duas latas de milho verde que eu já escorri, já enxaguei. Então são duas latas de milho, um tubo desse tem 400 gramas daquele requeijão de pacote. Você pode estar usando o de copo tranquilamente ou então você dobra o creme de leite, nem do requeijão você precisa. E aqui eu tenho um copo de 250 ml do caldo que eu cozinhei o frango. Tão saboroso, né? E um queijo para gratinar. O meu aqui é parmesão, mas é um parmesão fresco, tá? Um parmesão daquele que você compra de pedaço e rala em casa. Então, está tudo aqui. Vamos começar? Aqui no liquidificador eu vou colocar o milho. Vou aumentar de fora, né? Vou aumentar de fora e ainda ficou um pouquinho aqui que eu vou raspar, tá? Mas isso eu faço daqui a pouquinho. Agora eu venho com o nosso caldo. Esse caldo, gente, eu já te expliquei, né? Que é só o caldo que eu cozinhei o frango. E a sobra dele eu congelo para a hora que eu for fazer um angu, alguma coisa assim, eu não jogo fora, não. E um detalhe aqui é que talvez, como o meu requeijão é de pacote, aqui eu coloquei o creme de leite. Como meu requeijão é de pacote, eu tenho quase certeza que eu não vou precisar usar amido de milho. Mas se você sentir que a tua mistura, que esse creme aqui vai ficar ralo, você pode estar tranquilamente depois engrossando com um pouquinho de amido de milho. Ó, vou acabar de colocar aqui, vou raspar o meu milho e já volto. Tudo aqui dentro só vou bater. Gente, o meu ficou muito grosso, ó. Muito grosso mesmo. Por quê? Porque aquele requeijão de pacote, ele é um pouco diferente, né? Então o que eu fiz? Eu fui lá e peguei mais um pouquinho do caldo do frango e vou agregar aqui e vou bater novamente. Agora sim, ele continua bem cremoso. Queria que você visse a cor dele, mas toda vez eu falo a mesma coisa, não tem jeito de te mostrar. Mas, enfim, ele tá amarelinho aqui pra mim e um pouco branco pra você. Ó, ele fica com uns pedacinhos de milho, é assim mesmo. Ó o ponto dele, ó. Tá um creme. E vai ficar mais cremoso ainda, porque nós vamos, na hora que colocar no fogo, nós vamos deixar ele apurar um minutinho. E, gente, essa receita é tão prática, tão fácil. Na hora que você tá com isso aqui pronto, ó, acho que o mais complicado ali é de sear o frango, enfim. Então vamos lá. Aqui o meu creme tá reservado, vamos refogar o frango. Meu frango eu vou refogar ele bem básico, com nada, nada de exagerar no clipeiro, que eu quero sentir o sabor do milho. Meu alho já dourou ali, eu vou acrescentar a cebola. Ó, eu só misturei, que eu quero ela bem crocante, já venho com o meu frango. Gente, antes de eu fazer besteira, ó, eu tô com uma mão só aqui segurando e colocando, filmando, então eu vou pôr meu frango aqui. Frango ali, só vou misturar. Só vou agregar isso aqui, tá uma panela batendo na outra e fazendo barulho pra vocês, né? Ah, você não vai pôr sal? Não, não vou, porque eu cozinhei meu frango com sal, o requeijão já tem sal, e depois eu vou, e o queijo de cima, gente, é bem salgadinho. Então depois no final eu provo. Se eu achar que precisa de um pouquinho, ok, se não... Ó, só vou misturar isso aqui, tudo misturado aqui, eu vou adicionar o nosso creme. Tirar o excesso que ficou ali, e já vamos agregar. Gente, eu achei que tava gravando e não tava, mas ó, eu só coloquei o nosso creme, que você viu lá, a salsinha e desliguei o fogo. Olha que delícia. Agora eu vou passar ele pra uma travessa. E os temperos aqui, ó, se você quiser colocar tomate, azeitona, palmito, aí vai, né? Do que você tiver na mão, do que você gostar. Eu quero ele bem básico hoje, pra sentir bem o milho, mas sabe o que eu gosto de pôr aqui também? Ervilha. Eu amo ervilha. Deixa eu pôr na travessa. Isso aqui rende demais, gente. Essa minha travessa aqui é grande, tá? É bem grande. Ela rende, assim, como é que eu te explico? Aqui comeriam, assim, com arrozinho branco e uma salada verde, tranquilamente, ah, mas tranquilamente umas seis pessoas. Vou cobrir com o queijo. Eu falar a verdade pra vocês aqui, nem sei quanto de queijo que eu tinha. Deveria ser, assim, umas 80 gramas de queijo parmesão. Nem precisava de tanto. Mas sabe quando vai ficar só um restinho, então você já põe tudo de uma vez? Então, ó, usei todo aquele queijo que eu tinha mostrado pra vocês e agora é forno. Tá prontinho, gente. Borbulhou. Gratinou. Acabei até que deixei descansando um pouquinho lá no forno enquanto eu acabava o almoço aqui, mas eu vim te oferecer um pouquinho, ó. Olha que delícia. Você conseguiu ver a fumacinha? Embora ficou descansando um pouquinho lá no forno, tá prontinho o nosso creme de frango. Olha como rende, gente. Super, super em conta, né? Você vai usar o que aqui? Peito de frango, que não é caro. Enfim, se não tiver o requeijão, você vai fazer só com o creme de leite e dá um travessão. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Muito obrigada por estarem aqui e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.